Olá pessoal, esse é o primeiro Women's Bar of the Barracks. Estou aqui com a Kery e a Marina, duas garotas do Brasil. Estou a ler as regras em português. Women's Bar of the Barracks, regras. Apenas manobras de solo, não significa que qualquer manobra ponte. Sem pé no chão, então sem no complice, sem handplants, sem boneless, sem grabs. Sem manobras que deslizam no chão, se o oponente tá, tem que bater o pop, entendeu? Sem as porcaria do Malton, menos, essas coisas não valem. A última tentativa tem duas chances, cada oponente tem um desafio pra rever a manobra. Caso você ache que toque no chão, você pode assinar lá ali, que nem eu expliquei pra vocês. E que vai ser revisto pelo juiz, se tocou ou não. Vamos manter um jogo limpo, esse é o Women's Bar of the Barracks. Apenas terá uma vencedora, que Deus abençoe vocês. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Pedra, papel e tesoura. Aplausos 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 E a vincidora é? Muito feliz, é um pouco... é feliz, mas eu fico um pouco meio triste pela minha amiga, que é a Marina. No começo, assim, quando eu vi que eu comecei a errar manobras que eu não errava, tipo Sweet Hill, é muito difícil eu errar e eu falei, nossa, eu acho que eu devo estar nervosa. Nesse game eu não tinha pensado que as minhas manobras que eu tinha planejado dar, poderiam dar errado, então eu não tinha uma segunda estratégia ali em mente. Então eu vi que pode dar errado, eu não imaginei que daria, mas eu vi que pode e deu, então eu fiquei meio nervosa por não ter uma segunda estratégia ali em mente. Eu acredito que eu posso mais, eu não andei da forma que eu esperava, mas logo depois quando eu comecei a acertar as minhas manobras, daí eu comecei, aí tranquilizei um pouco, respirei e daí eu consegui voltar as outras que estavam em mente. Esqueci algumas, mas acredito que na próxima eu vou... Tchau, tchau.